Frases do personagem Kakashi Hatake Ser diferente nem sempre significa ser melhor. Talvez você tenha esquecido a regra básica de ensinar. Você não pode abrir a mente do outro se não tiver uma mente aberta. Um ninja deve viver através da decepção. Você não entendeu. Você acha que entendeu. O que não significa que entendeu. Entendeu? Mesmo que signifique a morte certa, nenhum de nós venderia um companheiro. Não espere o tempo passar para você querer corrigir o erro que por orgulho cometeu. Há momentos em que palavras de compaixão só pioram as coisas. Tchau, tchau. Tchau.